Música Juan Galdino, vindo de Joanesburgo para o Fórum Brasil África 2023. Juan, como você avalia o evento até o momento? Bom, tem sido... Primeiro, obrigado. Muito feliz de poder estar aqui, muito feliz de ser um dos convidados. Enfim, hoje vou estar fazendo parte do painel de discussão. Então, já para começar, isso já é algo muito grande, muito especial para mim, como bailarino, e para a minha carreira. O evento tem sido incrível. Ontem é uma multidão de informação, informações muito importantes e relevantes para várias áreas. E por mais que ontem foi falado mais a questão de investimento, mas não tão voltado para a cultura, eu, como a parte cultural, uma parte que se envolve mais com essa questão cultural, peguei coisas que são importantes aplicar também na cultura. Mas que pareça que não, até na questão agropecuária, na questão... Enfim, vários outros tópicos que foram levantados ontem, eu acredito que eles têm uma relevância para a cultura também, né? Para o desenvolvimento cultural, desenvolvimento social. Então, para mim, tem sido incrível. Eu estou me sentindo, assim, uma esponja, né? Pegando um pouco de tudo, tirando o network que você faz, as pessoas que você vai conhecendo ao redor. Aqui, acho que tem sido uma experiência realmente transformadora. E, é, acho que é um aprendizado, né? Eu acho que, mais do que eu vou estar falando hoje, né, no painel, mas eu acho que, para mim, estar aqui eu aprendo muito mais do que doar, sabe? Então, é, eu poderia classificar dessa forma. E, falando na sua trajetória, como foi que a dança entrou na sua vida? Hum, boa pergunta. Bom, eu comecei a dançar com 10 anos, 9, 10 anos de idade. Hoje eu tenho 28, então posso dizer que são quase uns 18 anos aí, 19 anos, o total, é, ó, dançando, mas é aquela história, né? Dançar, dançar desde sempre, desde que eu nasci. Eu saí do vento da minha mãe já dançando. Mas eu posso dizer que a dança profissional, o interesse pela dança começou com uns 10 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, venho da periferia, da zona norte do Rio de Janeiro, um bairro chamado Rocha Miranda, onde dança é parte de uma questão cultural, no sentido, é a nossa linguagem de amor, né? A gente ama dançar, mas a gente não imagina dança como profissão, né? Ali e, porém, eu estudei num colégio muito bom, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Pedro II, e o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro é um colégio, é um colégio federal, né, no Brasil. Então, no colégio tinha um setor de dança, um setor de arte. E eu comecei a fazer teatro, hip hop, jazz, musical, essas coisas. E a professora falou pra mim, você tem que fazer balé. Aí eu falei, não, eu não vou fazer balé. Balé é pra menina, porque tem essa mentalidade que o balé é só pra menina. E eu falei, não, eu vou fazer balé. Porém, depois de um tempinho, a professora insistindo, conversou com meus pais, ela me convenceu a fazer balé, decidi fazer balé, e aí comecei, né, 10, 11, 12. E aí eu fui pra uma outra escola de dança, que eu fazia mais atividade, fazia dança moderna, eu fazia ginástica olímpica em projetos sociais. Eu fiz tudo um pouco, você imagina, sapateado, tudo. Eu passava, então, minha manhã praticamente era na escola normal, e tarde e noite eu tava sempre fazendo atividade extracurricular, que era a dança a maioria do tempo, né. Até capoeira também, eu fiz tudo que você imagina. Só não fiz futebol. E então, daí, com 13 anos, com mais informação, tinha YouTube, essas coisas, começou a ter um pouco mais acesso, né. E eu comecei a descobrir que, na verdade, porque eu tinha os livros de dança, mas eu vi na internet que existiam, tipo assim, tinha a forma de ter uma carreira. E era uma coisa que eu não sabia, que teria possibilidade de ser bailarino profissional. E aí, quando eu comecei a imaginar o fato de poder viajar o mundo dançando, aí eu pensei, meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida. Brilho, no fundo. É aquela coisa que você vê na TV, né, mas é muito distante pra você. Mas aí, quando eu comecei a perceber que eu poderia, talvez, fazer isso, começou a instigar em mim. E tirando que o balé não era a minha modalidade favorita. Pra mim, a modalidade favorita, todas as outras, hip hop, jazz, balé não era. Porém, com 13 anos, você, depois de alguns anos fazendo balé, você começa a unificar o espaço, os movimentos, e aí você começa a entender, né, porque tem toda uma técnica por trás. E aí você começa a se expressar por dentro dessa técnica. Enlouqueci, queria balé, conversei com meus pais, eles aceitaram e falaram, tudo bem, agora você não vai poder faltar nenhum dia. E é, exatamente. Então, com 13 anos, foi quando eu lembro de tomar essa decisão, assim, bem, assim, interna. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Claro que, infelizmente, pode ser pro resto da vida, gostaria. Mas, é, então começou ali o meu interesse, assim, com a dança, né, profissionalmente. É, e nessa parte da dança profissional, é, por que tu escolheste a África do Sul, e não os Estados Unidos, que talvez teria sido o destino mais, não sei, talvez... Esperado. Esperado. Ou, é o que a gente mais deseja, né, assim, usar mais no contexto do Brasil. Não, é muito interessante essa pergunta, porque, de fato, eu nunca imaginei ir pra África do Sul. Eu tenho que ser sincero. Já imaginei viajar o mundo todo, já senti muita vontade de ir pra África do Sul. Óbvio, por causa de toda a história da África do Sul, do Apartheid, Nelson Mandela, toda essa questão histórica, né, que... Mas eu pensava que um dia eu gostaria de ir pra visitar como turista, não pra morar. Eu já moro na África do Sul hoje, fazem oito anos. Então, já são muitos anos ali, né, na África do Sul. Bom, essa história, ela foi desenvolvendo, como eu falei, né, com 13 anos eu decidi, né, a dança profissionalmente. E, o que acontece, como eu falei, eu vim de família, né, muito humilde, menos privilegiada. Então, nesse contexto, às vezes, aqui, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, vem muitos, a gente chama de olheiros, né, são diretores, enfim, patrocinadores, que eles vêm ao Brasil pra buscar talento. E eu consegui algumas bolsas pra ir pro Brasil. Pode voltar só nessa parte. Tá, ele passou em frente. Eu, com essa vinda de olheiros e patrocinadores, desde, acho que meus 14 anos, 15 anos, eu recebi algumas bolsas de estudo pra ir pros Estados Unidos. Porém, eu não tinha a questão financeira, eu não tinha como financiar a viagem. Então, você ganha a bolsa, mas tem que pagar a viagem, tem que pagar o transporte, tem que pagar a alimentação. E meus pais também, ainda com pouca falta de informação, eles não sabiam como reunir esse dinheiro em tão pouco tempo, porque às vezes, em seis meses, eu já deveria estar nos Estados Unidos. Então, nesse período, eu posso dizer que sim, meu sonho sempre foi ir pros Estados Unidos, quando, naquele período, hoje não mais, mas naquele período, ir pros Estados Unidos, porque também, ainda na questão do balé clássico, aqui no Brasil, ainda existe muito a mentalidade, né, eurocêntrica. Eu posso falar dessa forma, eurocêntrica, que pra ser bailarino clássico, você tem que ter um perfil europeu. Eu entendo que faz sentido ter essa mentalidade, porque vem uma mentalidade histórica, mas eu acho que o fato de eu estar na África do Sul, o fato de eu ser brasileiro, negro, um bailarino, isso vai, eu sinto como se fosse uma importância pra ajudar a modificar essa mentalidade, essa visão do balé, porque eu pensava, o único lugar que eu posso ter carreira nos Estados Unidos, por causa do meu biotipo físico, porque você vê nos Estados Unidos mais bailarinos negros, bailarinos que não são tão altos, com um físico, o que a gente diz, um pouco mais forte, né, com mais musculatura, do que um bailarino europeu, que seria, provavelmente, um pouco mais magro, mais alto, e tudo mais. Então, assim, o meu sonho era ir pros Estados Unidos, depois, com muita luta e tudo mais, eu consegui ir pros Estados Unidos, meu visto foi negado duas vezes, duas vezes eu não consegui ir, e tudo com, a gente fala, né, vaquinha, juntando, fazendo financiamento, pedindo dinheiro emprestado, consegui pros Estados Unidos, depois, quando eu fui pros Estados Unidos, eu tinha 18 anos. E aí, eu participei de várias competições nos Estados Unidos, competições que se chamam, por exemplo, o IADP, que é Youth America Grand Prix, que é um Grand Prix de balé, pra jovens bailarinos do mundo, e eu fui semifinalista lá, finalista, na verdade, também fui pro Orlando Ballet, o World Ballet Competition em Orlando, e aí eu tive a oportunidade de estar ali pelos Estados Unidos, fui, voltei, em total, fui quatro vezes, em dois anos, tudo com a ajuda, assim, de várias pessoas, pra conseguir que eu estivesse lá. Então, eu consegui a bolsa pra ficar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles normalmente não te dão um emprego de uma vez, eles vão te dar um estágio, né, que a gente chama Apprentice, Training Program. E aí, nesse período, eu tinha decidido ir pro Washington Ballet, porque eu falei, é ali que eu vou ficar, mas aí, nos Estados Unidos, o diretor Ian McDonald, que é o diretor artístico da companhia Joe Book Ballet, onde hoje eu trabalho, ele tava nos Estados Unidos, e ele me viu dançando lá. Quando foi no mês de agosto de 2015, ele me convidou pra ir pra África do Sul por três meses. Então, eu, como fala, delay, atrasei um pouco a minha ida pros Estados Unidos, demorei uns três meses, falei, eu vou ficar três meses na África do Sul, depois eu vou pro Estados Unidos no mês de novembro. Porém, quando eu estava na África do Sul, eles me ofereceram um contrato de um ano pra voltar em 2016 pra África do Sul. Porém, quando eu cheguei lá e vi, meu Deus, aqui na África do Sul tem companhia de ballet. Tipo assim, existe ballet aqui, e não só, e existe outra companhia, o Cape Town City Ballet, e existe toda uma indústria de dança contemporânea, dança afrofusion. Então, eu falei, há possibilidade de carreira aqui. A princípio, ainda tinha aquela mentalidade de querer ir pros Estados Unidos, pela questão financeira também, pela questão de status, tudo isso. E é um sonho que você cria, mas você começa a perceber que nossos sonhos são moldados pelo meio que a gente vive. Porque a influência que a gente tem americana dos Estados Unidos no Brasil influencia até a nossa forma de pensar, de sonhar, de desejo, né, de aspirações. Então, eu falei, não, vou ficar mais um ano aqui na África do Sul, e depois eu vou pros Estados Unidos, junto um pouco de dinheiro e tudo mais. E aí, na África do Sul, depois, quando eu estava lá, recebi convite pra dançar na Rússia também. Então, eu fui dançar na Rússia em 2015, fiz uma turnê em 10 cidades pela Rússia, e também na Rússia não se tem bailarinos negros. Então, a gala se chamava Black Swan, cisnei negro, onde eu e a menina que dançávamos com os outros bailarinos russos, americanos, nós éramos os únicos bailarinos negros. Então, a gente era a sensação. Foi quando eu percebi, calma aí, desse lado aqui tem mais coisa acontecendo, né? Que a gente não sabia, não tinha esse contexto aqui do Brasil. Então, a minha escolha pela África do Sul, eu acho que a África do Sul me escolheu. Foi uma... talvez não tem um destino, né? O destino, às vezes, leva a gente pra alguns lugares que a gente nem percebe. Não imagino. Mas, em se tratando dessa questão do intercâmbio cultural entre o Brasil e a África, né? São duas regiões que compartilham muito dessa questão artística e cultural, historicamente. Como tu acreditas que seria possível que esse intercâmbio cultural pudesse ser fomentado, ser estimulado? Bom, primeiro, eu sou da filosofia, né? Mas, é, eu diria filosofia que educação é tudo. Educação, eu acho que é a base de tudo, né? Porque, quando a gente investe em educação, a gente tá investindo no futuro. A gente tá investindo em conhecimento. Então, assim, eu acho que pra fomentar isso, precisa existir... Eu acho que deve existir maior fomentação na educação. Principalmente pra, aqui no Brasil, conhecerem... E eu sei que já tem acontecido, e eu sei que o Instituto, um dos principais... Ah, o objetivo do Instituto é exatamente esse. Que é as pessoas conhecerem o que acontece na África, a potencialidade da África, a cultura que existe lá. Então, porque a gente tem essa mentalidade, às vezes, que a mídia e até a história nos ensina que é só de miséria. Mas existe muita riqueza. Eu acho que é tanta riqueza que, às vezes, as pessoas, quando elas viajam pra lá, você pode ver vídeo, você vê tudo, mas quando você chega naquele lugar, você vê a quantidade de riqueza cultural que existe naquele lugar. É uma riqueza que chega a ser, em inglês a gente fala, overwhelming, que é assustadora. Então, assim, eu acho, eu sou dessa base de pensar que a educação tem esse poder. Então, eu acredito que essa questão de... Hoje em dia a gente está num mundo globalizado, então, com as mídias sociais, com a internet, com todo esse acesso, a gente consegue facilitar o processo, facilitar o processo de intercâmbio. E aí, com o Covid acontecendo, mostrou ainda mais a possibilidade da gente usar a internet como uma ferramenta. Então, eu acredito... É, eu poderia dizer que essas são... Existem muitas outras formas, mas eu acho que pra aumentar esse intercâmbio, esse conhecimento entre Brasil e África, mostrando quanto Brasil e a África... Eu tô falando aqui agora, África do Sul, inclusive, tem um contexto aí muito parecido, muito similar. Você acredita que na África existem muitas potências, muitas... Riquezas, temos várias, mas, assim, potências culturais a serem descobertas e desbravadas? Com certeza, porque... E é uma das coisas que eu mais me dedico depois da minha carreira, né? Porque eu ainda tô dançando, então eu passo muitas horas ensaiando, treinando. O balé consome grande parte, né? Do meu dia, da minha rotina. Porque é um treino de alto rendimento, né? Então é como se fosse... O balé, ele tem isso. Você é esportista e você é artista. Então você usa suas emoções, mas você usa todo o seu condicionamento físico. E ela se une, assim, de uma forma que é bem estressante, mas é maravilhosa. Mas eu posso dizer que essa potencialidade é, por exemplo, como eu. Eu acho que eu posso usar, assim, a minha história, e eu conheço muitas outras parecidas com a minha, que um menino de começo humilde e tal, gosta de dançar. Você nunca vai imaginar que esse menino vai gostar de balé. É um menino que só gosta de dançar. Uma menina que só gosta de dançar. E aí o que acontece? Você chega com a informação e fala, aqui, ó. A gente tem isso aqui. Vamos aprimorar o que você já gosta. Vamos aprimorar o que você já tem. Vamos aprimorar o seu talento. E aí você dá oportunidade, você dá acesso. Que aí você dá oportunidade para aquela criança, para aquele adolescente, a aprimorar. Eu acho que seria aprimorar aquele desejo. Que já a pessoa, normalmente, né? Não é mais quando tem a ver com esporte. Mas eu acho que eu acredito em tudo. A gente tem um talento natural, um dom natural. Então, você acaba dando para essa criança, para esse adolescente, essa oportunidade de o quê? De aprimorar aquilo que ele já tem dentro. E aí pronto. Então, quando a gente fala de potência, na África, né? Estou falando na África do Sul, mas eu acho que todo contente africano, é o envolvimento com música. E a dança sem música não é dança, né? Então, assim, o envolvimento com música, o envolvimento com dança, é da segunda natureza. As crianças em comunidade lá, elas estão sempre dançando. Tem sempre música tocando. Então, é óbvio que eu não estou falando que todos vão virar bailarinos clássicos. Não é isso. Mas quando você retira ali, você oferece, eles dizem, ah, eu gosto de fazer isso. Porque, por exemplo, para mim, eu sempre, eu entendo que o balé, ele tem um, vou dizer, um fator, assim, muito importante na minha vida, porque eu sempre gostei de rotina. Rotina? Você gostou? Eu sempre gostei de rotina. Eu gosto de experimentar, fazer coisa diferente, mas a rotina, ela me traz paz. Entendi. Então, eu acredito que fazer isso nesse contexto africano, ele tem, eu acho que é importante, é importante você ter essa motivação, essa acessibilidade, essa fomentação. Não sei se eu respondi muito bem. Não, eu respondi. Perfeitamente, Juan. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite para a conversa, a sua presença aqui nesse fórum, que é um espaço de conversas muito importantes para os dois lados do Atlântico. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Obrigado de verdade. Valeu. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto